Olá amigos e amigas, não se deixe derrotar em situação alguma. A derrota depende de nós tanto quanto a vitória. Entretanto, a pior derrota é de quem desanima. Perder nem sempre é ser derrotado, mas o desano estraga totalmente a vida. Não desanime jamais. Mas siga à frente corajosamente, porque a vitória sorri somente àqueles que não param no meio da estrada. Você acabou de ouvir Minuto de Sabedoria com o radialista e mestre de cerimônias Everton Guedes.